A Comissão de Direitos Humanos da OAB está acompanhando esse caso aí, desse homem que morreu depois de uma abordagem policial. A Mônica Novaes vai chegar aqui, a tela do Cidade Alerta, e vai trazer mais informações. Você está com o pessoal da OAB aí, Mônica? Já estou sim, viu, Branquinho? E então a gente já sabe, né, que são esses dois inquéritos, da Polícia Civil e da Polícia Militar, eles já estão, a informação que chegou para a gente, que eles já estão afastados das funções operacionais, mas ainda não se falou na prisão desses policiais investigados. Eu converso agora com a doutora Larissa Bariato, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Boa noite, doutora. A OAB acabou entrando, então, nesse caso, porque foi aí provocada pelo advogado, ela foi chamada para esse caso. E o que cabe à Comissão de Direitos Humanos fazer a partir de agora? Boa noite, Mônica. Boa noite a todos que estão acompanhando. Boa noite, Branquinho. A Comissão de Direitos Humanos, sim, foi provocada pelo advogado da família, em função das fortes evidências que trata sobre a possibilidade de uma violação aos direitos humanos dessa pessoa. E o que mais que a Comissão pode fazer? É assegurar que essa investigação vai ser uma investigação levada a sério? A gente sabe que é sério o trabalho, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, mas é um aditivo aí? Isso. A OAB, através da Comissão de Direitos Humanos, ela desenvolve um acompanhamento, né? Então, na sexta-feira, quando a polícia, a família foi, procurou a polícia, né? Então, nós estivemos presentes na formação do registro de ocorrência. A OAB, ela acompanha para que todo o procedimento seja cumprido e a família também seja acolhida neste momento tão difícil. A senhora mencionou que, durante um evento, numa conversa informal, chegou a falar hoje com o secretário de Segurança Pública. Como é que foi essa conversa? Eu o interpelei para que nós pudéssemos, em primeiro lugar, para que a Comissão de Direitos Humanos tivesse acesso aos procedimentos. E ele me informou que o processo administrativo já havia sido instaurado e que, em função desse processo administrativo, já havia sido pedida prisão dos policiais. Nós ainda não tivemos acesso ao processo, não tivemos acesso ao processo judicial que daria em seja esse pedido, mas a informação que foi passada pelo secretário de Segurança Pública é que esse pedido já tinha sido realizado. Não temos informação também se o pedido já foi deferido pela Justiça ou não. E a senhora explicava também, né, que é um processo, aí, uma investigação que corre em sigilo e por que nesse caso? Sim, inicialmente a polícia coloca esse sigilo, né? O advogado acompanha diretamente, esse sigilo não pode alcançar o advogado em função das suas prerrogativas, mas o inquérito está sendo concluído, ao que parece, mas nós estivemos tanto acompanhando o inquérito quanto pretendemos acompanhar o processo exatamente para que todas as funções e todos os procedimentos sejam realizados na maior lisura. A Comissão de Direitos Humanos, através da UAB, tem a função de acompanhar a população toda vez que uma violação aos direitos humanos ocorreu ocorreu ou possa ter ocorrido. E está aí o motivo da UAB estar envolvida nesse assunto. Acho que o Branquinho tem uma pergunta. Mônica, o advogado lá da família desse rapaz aí, ele fala uma questão interessante ali, que ele vai processar o Estado, né, por conta da responsabilidade objetiva. Eu queria que a doutora explicasse de forma bem simples, porque são coisas distintas, né? O inquérito, a parte criminal dessa, desse processo civil que vai buscar aí uma reparação de danos, né, Mônica? O Branquinho, queria que a senhora explicasse, deixasse mais claro para a população em geral, o advogado da família menciona que vai processar o Estado. Aí já são processos distintos, uma é a parte criminal e esse já seria em questão de reparações, de danos morais. Como é que fica isso e qual a diferença? É, o advogado, analisando as provas, ele tem lá a sua dinâmica de trabalho e aí cada advogado vai verificar quais são as condições para que os processos possam ser, que pode ser tanto o acompanhamento criminal quanto o processo civil. Neste sentido, a UAB, ela não interfere, né? A UAB, ela participa exclusivamente do acompanhamento dos procedimentos para que haja a maior lisura possível e que nós possamos ter em um processo, um inquérito acompanhado e verificado se houve ali violação aos direitos humanos ou não. Muito obrigada pelos esclarecimentos, né? É um direito que a família tem, Branquinho, como você explicou, né? Ele estava, a partir do momento que foi abordado, colocado dentro de uma viatura, ele estava sob a guarda do Estado. Então, tudo precisa ser apurado. Muito obrigado, Mônica. Estendo aí o agradecimento à doutora também.